Agora vocês vão ver a máquina mortífera. Chama-se João. Do mesmo jeito que o Wallace tá nas nuvens lá e... Cepacol, tem um menino aqui que também tá nas nuvens, ó. João! Oba! Vamos! Bora! Oi, Nene! Oi, Nene! Vai subir, hein! Sobe! E vai buscando o meu cadeiro. Oi, Nene, Pia, João! Sou remédio de malva. O nome desse menino é João. Esse menino vem de uma família de sambistas. Não tem 20 ainda, hein! Você... E aí